O Super Mario 64 foi lançado em 1996 e marcou a história da série Mario por ser o primeiro jogo do encanador italiano em 3 dimensões. Quem já gostava de jogos do Mario ficou ainda mais encantado com o jogo que passou a ter os admiráveis gráficos tridimensionais. Primeiramente ele foi lançado no Japão e depois nos Estados Unidos. Na Europa, o Mario 64 só chegou no ano seguinte, em 1997. Apesar de não ter sido o primeiro jogo em 3D, foi um dos mais importantes na época. Muitas pessoas consideram o Super Mario 64 uma revolução dos jogos em 3 dimensões. Há os que consideram o jogo meio sem graça, mas também existem adoradores de Mario 64. Isso depende muito do tipo de jogador. Fato é que se esse jogo da série não agradar, ainda existem muitas outras opções de Mario para serem jogadas. Para os especialistas em criação de jogos, desenvolver um jogo como o Mario 64 representou um importante avanço dos jogos 2D para os jogos 3D. Um universo de possibilidades existe dentro do castelo e são vários desafios para serem superados. Ao longo das 15 fases do Super Mario 64, os jogadores devem salvar a princesa Piax e recuperar as 120 estrelas que Bolseri e seus monstros roubaram. Mas com 70 estrelas já é possível chegar ao final do jogo. Cada fase possui seu cenário próprio com vilões e amigos que ajudam o Mario. Para ter acesso a uma fase é preciso procurar quadros na parede ou buracos estratégicos por todos os cantos do castelo. No jogo, Mario pode andar, correr, saltar, bater, abaixar, rastejar e nadar. Sem falar nas habilidades extras que podem ser adquiridas nos blocos coloridos. Além de ser um marco nos jogos 3D, o Super Mario 64 também causou impacto graças à visão do jogo em terceira pessoa. Isto é, normalmente, o jogador verá o personagem à distância e de costas. Os criadores do jogo elaboraram uma espécie de operador de câmera que filma o Mario durante todo o jogo. Só é possível perceber o filmador quando o Mario se olha no espelho ou então quando o jogo começa ou termina. O Super Mario 64 serviu de base para diversos outros jogos da série. Um deles foi o Super Mario Suncine desenvolvido para Gamecube. Além dele, também foram criados com a mesma inspiração o Super Mario 64 DS, Super Mario Galaxy e o Super Mario 3 DS. Surgirão ainda outros novos jogos do Mario que também fizeram muito sucesso. Além dos produzidos pela Nintendo, você também pode aproveitar as versões em flash na internet feitas por fãs do jogo.